O príncipe Luiz Felipe de Orleans e Bragança e deputado federal mostra a carga tributária total do PIB brasileiro de 1947 a 2018 Segundo ele, o gráfico demonstra o custo da Constituição de 1988 para a economia A carga tributária aumentou mais de 50% Isso é o Estado Social O Brasil das últimas décadas se caracteriza claramente como uma variante do modelo econômico socialista E isso só mudará com uma nova Constituição Apoie o príncipe Luiz Felipe no seu projeto constitucional E você, está com ele? Deixe aí seu comentário no canal e se inscreva Facebook do príncipe Luiz Felipe de Orleans e Bragança Deputado Federal Tchau Tchau Tchau